Doja Cat, mais uma artista que foi para o Oeste. E será que o Kanye e a Zélia Bank são pais da Doja Cat? E essa era a grande verdade que estava oculta de nós? O que aconteceu? Ela saiu de um pop farofa, que todo mundo amava, para uma coisa mais dark, eu diria até satânica. Falou que ia mudar de nome. A gente sabe que quando um artista, vulgo Kanye do Oeste, falo que vai mudar de nome, gente, ali é da ladeira para baixo. O humor da Doja, que era uma coisa legal, muito debochada, she's so crazy, que muitas vezes a gente não entendia, agora virou escárnio, virou desprezo. Principalmente no quesito fãs, em que ela está cada vez mais mandando todo mundo se... ou... Gente, insultar fã de graça, Doja. Você precisa de fãs para continuar a sua carreira, senão você vai cantar para quem? Sabe, eu esperava que a Doja estivesse em Barbie, e não mais apta para estar em Oppenheim. E assim, Doja... Why? Why você quer os seus fãs desonline da sua vida, mulher? Eu queria dizer que é difícil para mim e a equipe deste canal estar postando esse vídeo só sobre a Doja, porque sim, é um spawn dos podres. Nota de falecimento, Doja Cat, a era legal acabou. Eu estou com saudade da Doja, que veio no Lola do ano passado, sabe? Foi divertido, apesar de ter tido umas tretas antes de chegar no Brasil. Pois é, eu que estou com esse cabelo de sapatão meia idade, ou também Úrsula, Dariel, vim aqui te contar tudo o que aconteceu com a Doja. Quem sou eu? Sapatão de... Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de... Que só rouba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Tenho certeza que você vai achar lá, exceto em lugares que pede para pagar para ver meu corpo, tá, Bel? É importante seguir todas essas redes, porque elas formam um ecossistema. O ecossistema Moreiro, você automaticamente se tornará um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu acho muito fofo quando eu estou na rua, e aí vem um cristal do nosso ecossistema, e fala assim, Breno, eu também sou um cristal. Eu tenho vontade de abraçar a pessoa, apertar assim... Ah, é muito legal, gente. Quando sai da internet. Coisa que a Doja Cat deveria fazer no momento, né? Pra você que está por fora da bolha do pop, a Doja Cat teve a sua ascensão em 2020. Isso porque a gatinha viralizou lá no TikTok, porque era o momento das dancinhas. Pandemia, né? O povo não tinha nada pra fazer e tal. Vamos se divertir. Só que lá em 2018, que foi a época que eu conheci a Doja, nós, fãs de Doja, desde o início, hoje em dia não é nem bom, né? Ficar se gabando por isso. Mas lá em 2018, ela lançou o Mu. Mu, 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 mu. Sim. Era uma música que ela falava que ela não é uma gata, ela é uma vaca. Foi numa caminhada divertida que a Doja se consagrou como artista que é uma artista bem-humorada, com letras inteligentes, umas sacadas divertidas, e muito engajada com seus fãs. Inclusive, Doja é muito nativa das redes. Nossa, eu pareço uma pessoa de 80 anos, né? Ai, muito engajada das redes. Mas é porque Doja já tava ali, ó. Ela era consumidora de conteúdo na internet, virou cantora, que querendo ou não, gera também um conteúdo para nós. Nessa caminhada de anos, ela gerou muita coisa, e assim, dentro dessas coisas que ela gerou, tinha muita polêmica, sabe? E a gente vai ter que adentrar nelas. Aperte os cintos, porque, sinceramente, não tá legal. Em maio de 2020, algumas coisas pesadas vieram a público. Primeiramente, uma música que usava um termo que depreciava pessoas pretas vítimas da brutalidade da polícia. Nossa, já começou lá embaixo, né? Ai, que tenso. A música usa o termo Didn't Do Nothing, que é uma variação de Didn't Do Nothing, que é o que as pessoas dizem quando são abordadas pela polícia. Não fiz nada. E a Doja achou que seria legal fazer uma música com uma proposta mais debochada, usando esse termo. Outra coisa é que acusaram Doja Cat de estar participando de salas de chat no Tiny Chat, que é um site que as pessoas ficam lá conversando. O negócio é que quem tava conversando com ela era um monte de Redpill e incel. Que aqueles homens que não saem de casa, que tem a cabeça toda estragadinha. E a Doja lá no meio e pior, rindo das piadas deles. Com direito a vídeo, viu? Doja. Eis que a Doja se posicionou e resolveu dar uma declaração sobre esses assuntos em uma live no Instagram. E aí ela disse que tudo isso que estavam falando sobre as pessoas que ela tava lá na sala conversando, na sala de chat, era estúpido. E que os amigos dela não são isso. Isso em Cell e Redpill. Porém, ela fez isso em um tom agressivo. Meu amigos não são no chatroom. Meu amigos no Tiny Chat não são no white supremacistas. Eles me amam. Eu amo eles. Eles amam. E aí é isso. E você não vai encontrar nada no deles porque você é estúpida. Você pode ser estúpida. Você pode não ser estúpida. Você pode ser estúpida. Mas você pode ser estúpida. Você pode ser estúpida. Aí a gente já vê que assim, tem um cheirinho, uma prévia do que ela tá fazendo hoje em dia. Inclusive, vou resumir aqui o textão que ela deu. Aí ela diz que ela usa essas salas desde muito pequena. Mas no que se envolveu em conversas racistas. Sobre a música que foi ressuscitada, a Doja diz que foi a maneira que ela encontrou pra responder as pessoas que usavam desse termo para ofender ela. E ela escreveu porque parte da própria experiência que ela teve. Mas reconhece que fez isso do jeito errado. Porque ficou dúbio, né? Será que ela tá debochando ou será que ela tá apenas contando a experiência de uma maneira humorada? E ela termina pedindo desculpas e falando que seria melhor dali em diante. Só que não demorou muito, apareceu um TikTok dela usando um termo extremamente depreciativo pra se referir a Beyoncé. Eu me engano como assim. Ladies, diga-lhes. Eu me engano como assim. Eu me engano como assim. Qual é a sua música de Beyoncé quem conhece a Doja sabe que ela adora fazer uma repetição de palavras, que ela tem um humor bem particular. E ela usou o termo Bianchi, que traduzindo a gente tem Beyoncé e Monkey. Beyoncé, ai não quero nem falar. E aí depois ela apareceu num vídeo muito exaltada explicando por que que a Beyoncé é tão importante pra ela, né? Que ela se inspira na Beyoncé que ela canta justamente porque ela viu que pela Beyoncé era possível e tal. Beyoncé é a razão por que eu acredito que eu posso ser quem eu sou. Beyoncé é uma das forças quem eu sou na minha carreira. Beyoncé é indenícamente talentosa. Em todos que ninguém vinha para a Beyoncé eu estava lá e é tudo que eu tenho que dizer. Então, Doja, eu não sei, sabe? Às vezes você estava exaltada e aí pegou a câmera para gravar, sabe? Tipo assim, você pega a câmera para falar um monte de asneira e depois vem corrigir e jogar culpa nas pessoas que tipo, ai, vocês que estão distorcendo as coisas. Ai, gente, não sei, tá? Eu estou muito balançado de estar fazendo esse vídeo. Aí você pensa, ai, beleza, 2020 foi um ano muito agitado, né? A Doja fez muita coisa, tem mais. Tem mais porque eis que maio de 2020 que inclusive tem um vídeo aqui no canal dos primórdios deste canal para ser mais específico em que a Lana Del Rey vai para o Twitter e posta um textão citando nomes e criticando a indústria que recebem muito mal as coisas que ela fala. Que ela está assim, gente, meu Deus, por favor, posso voltar a cantar as músicas que eu cantava? Enquanto que as pessoas estavam criticando a Lana por glamourizar o abuso, diferentes tipos de abuso. Eis que a Doja vai e deixa um comentário na postagem da Lana que é assim, Gang Sunk Dead Dunker. Ninguém entendeu nada. O BO todo foi que a maioria das mulheres que a Lana citou nessa postagem eram negras. E aí a Doja foi lá e comentou isso e ninguém entendeu nada. O que significa é simplesmente que a Lana ablou. Tá? É isso. Ah, é a Lana ablou. Mas, como ninguém entendeu, eles levaram pro lado de que era uma crítica da Doja para a Lana. A Lana continuou respondendo as acusações de que ela teria sido racista e ela falou que ela citou suas cantoras favoritas e que podem chamar ela de tudo que quiser, mas não de racista. se era realmente uma crítica ou não, eu acho que não. Mas, na época, o povo trocou as fichas da Doja. Uma hora, ela estava sendo acusada de racismo para depois ser uma acusadora de racista. Complicado, né? 2021 foi o ano mais tranquilo para a Doja, aparentemente, mas... 2022. Lollapalooza no Brasil. O Lolli, ele é um festival que ele viaja por vários países. Antes de vir para o Brasil, a Doja estava no Paraguai. E o negócio do Paraguai é que o show dela precisa ser cancelado porque o clima não estava nada bem. Era o clima meteorológico. Depois, a gente viu que o clima, no geral, a atmosfera emocional também ficou um lixo. O povo lá no Paraguai ficou de acampamento no hotel da Doja esperando que a gatinha descesse. Eu estou amando que eu falo a gatinha e eu esqueço que ela chama Doja Cat, né? tudo coletado aqui. O negócio é que o povo estava lá esperando a Doja. A Doja não desceu para a entrada do hotel e falou, inclusive, que não tinha ninguém lá. Só que os fãs falaram assim, nossa, a Doja não postou uma foto sequer aqui no Paraguai. Deu um tweet, nenhum story no Instagram. Doja, você deixou a gente vazia. Aí uma outra pessoa falou assim, olha, nunca é tarde para se desculpar. E colocou uma imagem assim, Doja, a inimiga pública número um do Paraguai. E ela falou assim, olha, mas não tem o que eu me desculpar. Gente, pra quê? Doja mais uma vez batendo boca com fãs. Depois que os fãs começaram a falar isso, essa menina pegou o Twitter e ela barbarizou. Aí ela colocou assim, tinha uma tempestade no Paraguai, o show foi cancelado. Quando eu deixei o hotel na manhã seguinte, não tinha uma pessoa sequer do lado de fora esperando por mim. Absorva essa informação. Nenhuma pessoa pode falar a merda que vocês quiserem, mas não tinha uma pessoa. E aí ela respondeu um fã que disse o seguinte, a gente gastou um dia inteiro na frente do hotel debaixo de chuva e você nem desceu. Não fez questão, não falou uma palavra. E você acha que a gente ia no dia seguinte de novo, feia, te manca, né? E ela falou assim, olha, eu me arrependo de ter gastado o dia inteiro me preparando para o show que eu estava trabalhando duro para instalar para vocês, mas olha, jogo nas mãos de Deus. E aí no Brasil ela fez um show extra do Lola que chama Onix Day, que só tinha alguns artistas selecionados. E ela falou que não tinha feito um bom show nesse dia. Eu estava lá, Leila estava lá, Laís estava lá, Leila editora, Laís roteirista aqui do canal. Pois a Doja foi para o Twitter e falou assim, gente, não acho que fiz um show muito bom, quer saber? Vou fazer um melhor no dia seguinte, que é quando ela teria sua apresentação oficial. Eis que, no dia seguinte, ela falou assim, olha, essa coisa de ser artista não é para mim, eu estou fora, se cuidem. Dava para ver que nessa época a Doja já estava bem birulebizinha, como a ascensão dela foi muito rápida, acho que ela estava num ritmo muito exaustivo de trabalho. Inclusive, ela até mudou o nome dela no Twitter para I Quit. Eu fiz um vlog do Lola, vou deixar aqui para você assistir. Em maio de 2023, a menina prestes a lançar um álbum começa a bater boca com o seguidor lá no Twitter. E o povo estava questionando se ela achava que os fãs eram burros. Aí ela disse, uai, não é não? Essa confusão só começou porque a Doja falou que o Hot Pink e o Planet Her, que são álbuns anteriores dela, eram simplesmente um pop medíocre para arrancar dinheiro das pessoas. E todo mundo caiu nessa. E começaram a botar pilha nesse argumento da Doja. Além disso, ela falou que ela ia mudar o nome dela para MC Flap Chunks The Third. Quando o artista fala que vai mudar de nome, ele desbloqueia memórias na gente que são muito nocivas para a saúde de qualquer fã. Estou falando isso em referência ao Kanye do Oeste. Depois que mudou o nome para Ye, foi de penhasco abaixo. Eu não diria nem ladeira. E olha que a Doja não está muito diferente do caminho do Oeste que o Kanye vem trilhando. Ainda bem que ela voltou atrás com essa coisa de nome. Agora, é meio kamikaze, né? Você criticar o próprio trabalho que você tem, ainda mais que ter uma gravadora por trás, uma equipe enorme, sei lá. Quem acompanha a Doja ultimamente sabe que ela mudou radicalmente o estilo dela. Inclusive, ela começou a receber críticas da sua própria fanbase. Por quê? Ela apareceu com uma tatuagem muito estranha, bem diferente, sabe? do estilo que ela entregava pra gente antes. Umas fotos sem contexto, umas caretas, umas lives meio sem sentido, umas maquiagens estranhas. Tá, beleza, ela está explorando um novo lado da identidade dela. Até aí, tudo bem, né? A gente estava se acostumando. O que deu a virada pra todo mundo notar uma grande mudança foi ela deletar as fotos antigas e começar a postar as tatuagens novas que ela fez. O primeiro impacto que ela causou com essa mudança foi as acusações de satanismo por parte dos fãs. E aí, ela depois explicou que a tatuagem era inspirada na obra Monstros de Fortunio Lissetti, que é um trabalho de 1665 e meteu a legenda assim, seu medo não é problema meu. Ok, não é que ela está de toda errada, mas assim, amiga, calma, respira, ó, um, dois, três, sabe? Inspira, expira. E não parou aí, tá? As tatuagens ela fez mais e mais. Depois ela meteu uma tatuagem de um esqueleto nas costas, que parecia um esqueleto de morcego, e depois uma nas costas da mão, que é uma coisa bem da Grimes também, né? Esse estribal esquisito. E aí surgiram mais comentários do tipo, a alma dela se foi pra sempre. Diz logo que você virou iluminati, você vendeu a sua alma para o diabo. Ao mesmo tempo que outros fãs também defenderam, tá? Não estava de todo ruim assim, falando que ela sempre foi desse jeito. Peraí, o que há de satânico em um esqueleto de morcego, uma aranha e uma espada atravessando um olho? Disse um dos fãs. As pessoas ficam com medo e nem mesmo sabem o verdadeiro significado. Ela sempre foi assim, sempre vai trolar vocês até ficar entediada. O que eu achei estranho assim é que é uma tatuagem muito grande a do morcego, né? Nas costas inteiras. Tipo, beleza, mas não é meio distante da doja que a gente viu lá em Seisou, em Moo, que tinha um álbum chamado Hot Pink. Antes de continuar, é só importante assim, dar um disclaimer sobre as tatuagens que todo mundo tem direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo, viu? Exceto quando vai colocar símbolos de ódio, aí já tá ferindo direitos humanos. E claro, a doja pode mudar, etc e tal, mas assim, a gente tá acostumado a ver uma constância, né? Porque é uma construção de imagem que o artista faz ao longo dos tempos. Tem artista também que muda muito, mas não muda da água pro vinho. Tipo, a Madonna, a Britney, sabe? Todo um álbum ali vem uma coisa diferente. O que aconteceu que gerou toda essa polêmica é justamente o que eu tinha comentado lá no começo. as pessoas se identificaram com o que ela mostrou no passado. E aí, parece que tem todo um retrabalho pra que as pessoas consigam se identificar com uma coisa que é muito pessoal dela, que não é da grande massa. Não tinha, assim, um equilíbrio de identificação das pessoas com o que ela fazia. Virou um processo muito particular. E mais do que isso, o jeito que a doja reagiu foi um tanto quanto exagerado e até diferente, agressivo do que a gente tá acostumado a ver um artista tratando os fãs. Aí vai, em junho, ela soltou o clipe de attention. Eu amei, realmente é uma vibe bem diferente. Mas aí a gente vê a doja com o cabelo raspado e aí nessa parte eu acho que assim, ela se afetou demais com as críticas das pessoas. Todo mundo falava que o jeito que ela colava as perucas era ruim, era mal feito. E aí ela falou assim, ah, quer saber? Então eu vou raspar a minha cabeça. Tanto que na semana de alta costura de Paris, a doja causou. Lembra daquele look todo cravejado de joias? Até no Met Gala, né? Que ela tava de gata. A doja tava até bem humorada naquele dia. Mas depois ela ficou uma carrancuda, né? Aí ela com umas roupas mais diferentes, e não sobretudo de couro. A bicha apareceu todo ensanguentado e o povo, nossa, meu Deus, que é essa doja? Que ela tá num rapzão. Também falaram que ela não sabia fazer rap direito. Gente, a bicha sabe sim. E esse foi o jeito dela responder todas essas críticas. Inclusive a letra é uma sequência de respostas às críticas direcionadas à sua personalidade e seu corpo no geral. Sem se contar que o tema central da música é sobre tudo que as pessoas fazem em busca de receber atenção. E aí, beleza, ela lançou o clipe, o povo ficou tipo, ai, nossa, legal, tô empolgado. E mais, diz a doja que ela tava se aproximando da sonoridade que ela sempre quis passar para o público. mas a alegria de fã da doja dura pouco, né? E aí, uma nova polêmica começou. Dessa vez, por causa do namorado dela. Saíram fotos dos dois aos grandes beijos em Uyate lá no México. Além disso, os rumores se concretizaram. Rumores esses que vinham desde o final do ano passado. O homem em questão é o Jeffrey Cyrus, mais conhecido como Jay Cyrus. Não, ele não é parente da Miley. E ele tem um tipo de humor bem duvidoso. Ele ficou famoso no falecido Weimer e depois passou para o TikTok e também para a Twitch. O problema é que ele já foi acusado de assédio sexual em 2020 e também em 2022. Além de posts racistas. A doja, muito madura, só que não, resolveu bloquear o comentário de pessoas que apontaram esses fatos e inclusive deu uma resposta ao estilo bem Kanye do Oeste. Tudo em caps lock. Eu quero que todos vocês leiam esse comentário e tomei isso como uma mensagem clara. Eu não dou a mínima para o que vocês pensam da minha vida pessoal. E eu nunca e nem vou dar a mínima para o que vocês pensam de mim ou da minha vida pessoal. Tchauzinho e boa sorte sua c*** miserável. E aí chegamos nos eventos mais recentes em que a doja simplesmente está lá batendo boca com os fãs. De um jeito bem agressivo eu diria até xingando. Inclusive os fã clubes que faziam cobertura de tudo que estava acontecendo na vida da doja simplesmente começaram a desativar suas contas lá no Twitter. Não só isso a doja também criticou a maneira como os fãs se chamam falando assim ai nós somos os kittens e ela mandou todo mundo procurar um emprego. Teve um fã que falou assim ai doja fala que você ama a gente e ela o que? Eu amar vocês? Eu nem te conheço meu filho. Algumas pessoas começaram a comparar a doja com a Zília Banks a provável mãe dela que também é muito famosa por falar bosta para os fãs inclusive no Brasil nossa a Zília Banks barbarizou. No dia 25 de julho no auge da polêmica já começaram a falar que a doja tinha perdido 200 mil seguidores no Instagram. Quando começou a treta ela tinha 26 milhões e 200 mil seguidores. No momento desse vídeo estamos com 25 milhões e 600 mil ou seja 600 mil seguidores perdidos por falar asneira nas redes sociais. Além disso a doja foi lá e desativou a conta dela no Threads que é o concorrente do Twitter ter criado pelo Instagram ou seja os fãs tudo ficando desonline da vida da doja mas é foda também você está lá dando maior apoio para o seu ídolo e ele fala vai caçar um emprego a gente conheço enquanto isso alguns artistas estão sendo bem públicos chamando a atenção da doja inclusive a Charlie XCX falou assim meu Deus porque a doja está tão rabugenta enquanto que algumas pessoas tipo a Rosalia foi lá e fez um post muito carinhoso agradecendo os fãs por tudo etc e tal doja Cat e Rosalia são artistas que estão assim no mesmo patamar ficaram famosas meio que na mesma época e tal muita gente acha que foi cheio eu prefiro pensar que foi sim que a doja está merecendo eu sinceramente espero que a doja bote a mão na consciência e fale assim é me auto sabotei vou ser uma pessoa melhor uma nova mulher limpa 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 agora eu acho que chegou num ponto que é muito difícil reverter e eu já tinha percebido também que a doja já estava dando sinais que ela está cansada do meio artístico que é uma pressão que ela não quer para si eu acho que ela fazia música de um jeito muito bem humorado e sem compromisso e quando veio toda a pressão da mídia principalmente e dos fãs ela falou assim ai acho que vou repensar a coisa da carreira de artista só que chega um momento que não dá mais para voltar atrás e muito menos tipo assim a bicha ficou grande sabe não dá para simplesmente falar assim ai não quero mais tem que sustentar ou então vai para uma ilha remota longe de tudo e fala assim ai vou viver uma nova vida até porque ela é talentosa né ela surgiu como uma promessa e entregou muito hit eu sinceramente não sei o que esperar mas eu espero melhor porque eu gosto da Doja apesar de todas as polêmicas né e você o que você espera da Doja me conta ai nos comentários e eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo neném doja Tchau, tchau.